Música 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 Também foi borranca Podia ter feito isso assim Estás-nos a dar uma novidade Oh Tudinho O que é que funciona? Dá para mim que eu posso funcionar Agora é que ele diz Mas tu és o médico Ele está tepando Caramba O que é um médico? E o médico Quem te deu a roupa? Esse drone é a arte de vocês Precisa ser destruído na mão Não linda, não linda Vai ter comparação Não linda Eu sou o médico El médico Olha agora já dois vestidos, ah não é só um Não corre, não corre Já tens rádio, Castales Eu não gosto de castelos atrás de mim Parece que não Eu não gosto de castelos atrás de mim Queres continuar ou queres fazer aqui a paradinha como há pouco? Avança mais um bocadito Estou à escuta Ah, é para parar-vos agora porque eu e o castelo estamos a seguir para ai mas não temos bem a noção da vossa posição. Oh capa, para aqui, isso. De cá vamos circundar aqui o lago, estes lagos, este pantanal, a ver se vemos alguma coisa. Porque se vamos ali para o meio, depois sabes lá o que é que é. Ah, já tenho ali um contacto. Dois. Estás a ver? Um, dois, oito, zero. Tu estás com o olho do cara a acespar. Eu não vejo nada. Eu também não, não vejo quase um boi. De nada. Parece que está no voeiro. Como é que vocês veem o dois, oito, zero? Já não estão, estão agora dois, nove, zero. Já estão por trás do monte, já não vejo. Estelas, me puseste em cima de umas ervas. Então, porquê? Vamos ver, sem lugar. Ah, basta, tem-se que vai dar merda. Queres ir para a mão? Ah, para 360. À volta do castelo. À volta do castelo. Para onde é que queres ir tu? Pá, começa ai a circundarem o... BUM! O lago. Ou até não. Que espetáculo. Parece um disco voeteiro. Parece uma aranha. Como é que ele está a caralho? Pá, este 360 está muito a podre. Não, não, não. Estou dando uma olhada mais a frente. Não era para o outro lado. Não dá fim de vir aqui ou não? Ah, Castelo, é para o outro lado. Não, eu estou já a ver alvos. Aonde? Ah, como é que era? Eu quero é que encontres o AV. Depois os alvos a gente vê o que acaba de fazer. Quero que encontres o AV? Sim. Objeto voador não é explicado. Tem a missão para bater. Ah, é verdade. É para aqui que tu queres, não é? Agora como é que eu... Ah, já sei. É aqui. Pronto. Queres que encontres o AV? Sim. Quero que tu me encontres o AV aqui no mapa. Onde está a bolinha verde. Porque é onde ele está caído. Se tu me encontras o AV, depois a gente arranja caminho para lá chegar. Olha, tenho ali um alvo. Uma viatura. Consegues ver? Aonde? Aonde? Um... Um nove zero. Um nove zero, de onde? Do AV? Como é que ele está? Eu estou a marca-lo com laser. Vocês conseguem ver o laser? Como é que estão lá na night vision? Não há night vision. Não há night vision. Não há night vision. nessuna... Opa. Então... OK. Então... Ele estava ali, para a... A capela é além, vou aproximar mais, é para 217-139, para aí sim, 217, vou mandá-lo para lá, 139, é para o lado da capela, não, eu quero é que vejas aqui no Pantanal, ah, aqui no Pantanal? Sim, no Pantanal é onde está o AV caído, por isso é que quero que me encontres aqui o AV. Aqui no Pantanal, ok. Aqui no Pantanal, vamos lá ver, não, está aqui a 250, 360, 270, vou, 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 Ah, tenho, acho que já o vi. Onde? Mais ou menos. Ok, deixa-me lá, vou virar a câmera, desligar o laser, é um AV destruído, não é? Exatamente. Oi, 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 tem que basar daqui, tem que basar daqui, tem que basar daqui, tem que basar daqui. E aí, que estou a ser atingido. Eu estou a levar pau. Eu estou a levar pau. Oi, tiros. Eles estão a disparar contra o AV. E aí, esse, o Fred vai atacar, aí o que ele vai atacar. É. Estou a disparar contra o ar, é por isso. Pois, talvez eu os consigo ver. Inimigos a noroeste, a passarem de norte para oeste. É uma viatura, é um caminhão, está cheio deles. Ao pé da igreja. Estão a 530 metros. 3-0-0. Ah, já percebi o funcionamento disto. Há mais inimigos a 284, 285, 281. Eu tenho o e-vice mesmo por cima da gente. E encontraste o avião? Sabe qual é a posição dele mais ou menos? Do caído? Sim. Olha, não. Ainda não porque tive que sair dali. E de onde é que estavas quando tu viste? Estava a T332, ali mesmo em cima do pântano. Tive que sair dali porque estava cargado deles. Mesmo às 9h12. Mas estão ali mesmo no centro do pântano, não é verdade? É. Olha, 284, 284 e 281. Têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez infanterias. Acho que foi quando nós chamamos ao bocado. Estamos aqui pela esquerda. Consegues recolher o AV? Espera aí. Eu já vi mais. A 3, 3, 0, 9. Estão mais uma, duas, três, quatro, cinco. É ali para aquele para lá direito. Deixa eu ver se eu vejo mais. Ok. Vamos lá tentar. Release controls. Ok. Cuidado com as cabeças. Open UAV terminal. Então a gente, estamos adonde? Estamos mesmo por baixo, não é? É. É só baixar essa merda. E a tal aí? Parece que eu viro essa mosca a cercar em cheio na cabeça de alguém. Ai dele. É uma coisa de um balado. Agora eu não vejo onde é que a gente está. Ah, já vi. Ele está mesmo por cima de nós. Vou ver se essa merda vai-me aqui em cima, cara. Não vai nada. Já vi que quando eras medo não brincares com o aeromobilismo. Não. Não, não, não. Oi, 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 oi. Foi demais. Foi demais, foi demais, foi demais, foi demais. Ok. Já está. Já está. Está dominado. Olha, digo-te. Isto vai ficar um vídeo 5 estrelas. É, é, é. Acredito que sim. Muito bem, muito bem. Castelo, você me achaste para isso, pá. Vê-se logo. Não pá. Estou a tentar conduzir isto na vista da terceira pessoa, mas acho que é um bocado de fatela. Ahhhh. Ahhhh. Olha, 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 olha. Fica bom. Fica bom. É, está claro. Isto tem tudo menos de um 360. Está toda a gente a olhar. É pá, eu queria estar a guardar, mas eu tenho que ver isto também ao meu tempo. Qual que é a nossa posição. Estás por do lado. 2, 1, 9, 1, 4, 4, 2, 1, 9, 1, 4, 4. Ando um bocadinho pra frente, devagarinho. 2, 1, 9. Ah, foi este. Ok, já o estou a trazer para cá. Agora, isto agora devia ter uma opção que é para o gajo pousar. RTV, não é? É, mas não tem, este não tem. Diz-me. É, não consigo controlar isto, não consigo aterrar isto. A única solução que há é fazer isto. Pai Castelos, vens atrás de nós e vens a empinar esse papagaio até lá, pronto. Pronto, que safada, já o limpei. Já foi, pronto. Siga, vamos embora. Vamos para a morte. Siga Nuno, é ali. Espera aí Nuno, espera aí Nuno. Diz mais ou menos onde é que é a posição, viste mais ou menos? Sim, 38, 308. Para aí, é onde eles estão aqui os indígenas. Onde os indígenas estão é onde está o coisa? Aham, à direita deles. Então, Nuno, aponta para o 280 e siga. Estás a ver onde a gente morreu há bocado? Sim, é aí. Dois... É aí. Vamos agora. Siga. Ok. Acho que o meu melhor espécie. É pá, já que estamos descalços... Ah, ganhei a fisquinha. Choque, 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 choque. Olha, tenham cuidado com o flank aqui à minha direita, porque havia amigos atrás deste monte. Não, estava desaberto sem o 300, ok? Nor-Leste. Perdida. Contacto. Microphone muted. Fai. Obrigado.